Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um DIY de Natal. Meu Deus, já é Natal. Basta a gente fechar os olhos e abrir que já chega Natal. As lojas já estão todas enfeitadas. E hoje vou fazer uma arvorezinha de Natal. Ai, que coisa fofa! E você vai ajudar a mamãe? Vai? Vai ajudar? Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá. Eu vou usar, se o Dior deixar, né? Eu vou usar isso aqui que é feltro. Vai, Dior, sai. Sai, meu amor, sai. Eu vou usar feltro. Ó. E aí, eu fiz um molde, eu não, a Cori fez um molde de árvore de Natal. Então, se você quiser fazer isso aqui com a aba maior, pode, tá? E aí, vou pegar e vou cortar assim, ó. Cortar não. Eu vou riscar... Ele todinho. Eu não vou riscar porque eu já risquei o outro, tá? Porque... Aí, eu vou riscar, vou fazer dois desse daqui. E aí, eu vou recortar... E agora, vamos pra costura. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Aqui eu deixei uma aberturinha pra pôr o palito, ó, assim, deixa um pouquinho, aí aqui também deixei uma aberturinha. Eu vou pegar isso aqui, que é fibra de siliconizada, e aí eu vou colocando na minha árvore. Olha, aqui eu empurro até com o palito, ficou assim, ó, vou dar uma ajudada com o palito. Aí, aqui, ó, eu vou empurrar pra cá. Aí, aqui, eu vou acertando assim, ó, empurrando os cantinhos. Assim, pra ficar bem fofinho. Aqui, eu vou empurrar no quentinho aqui também. Ó, aí eu coloquei assim. Depois eu vou acertar. Agora, eu quero, vou ver se esse palito vai entrar, né? Porque, ó, ele vai entrar, que a gente vai deixar ele assim. Acho que eu vou, ó, vou conseguir pôr ele. Tá bom, desse tamanho tá bom. Será que põe mais um pouquinho? Pôr aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Vou tentar pôr mais nesse cantinho aqui. Aqui, ó, eu vou empurrar mais pra cá, assim, ó. Aqui na árvore aqui, se você quiser deixar mais grandinho, quando cortar, pode ser também. Mas aqui, aqui, foi feito assim. Aqui eu vou empurrar mais também pra esse cantinho aqui. Assim, ó, pra ficar bem bonitinha a nossa árvore. Agora, eu vou fechar com a agulha. Pra não ficar aparecendo aqui, ó, assim, ó. Você vai pegar e pôr assim, ó. Você não vai pôr? Aí, aqui vai ficar por dentro. Aí, é só fazer assim, ó. Fica por dentro. Vai, agora eu vou fechar. Aí, aqui, pra fazer o arremate, pra não ter que sair, aí você vem aqui, ó. Põe a agulha, passa aqui dentro, ó. Assim. E faz o arremate. Aqui, eu já sei que eu vou querer ficar desse tamanho aqui, né, que eu já coloquei. Agora, vou fechar. Pra ficar bem firme. Ó, vou colocar assim, bem. Juntinho. Pra ver se tá firme. Tá? Tá firme. Tá firme. Ficou firme. Agora, que vai vir a parte boa, né? A parte legal. Já está aqui a árvore, né? Olha que linda que ela ficou. Mesmo se não fizer nada, ela já fica bonita. Aí, eu peguei esse vazinho aqui, olha, vazinho. Ele não veio assim com a carinha. Aí, com caneta permanente, usei essas aqui, ó. Aí, eu fiz o olhinho, a boquinha e fiz aqui o narizinho e pinguei aqui, fiz um brinquinho aqui, ó. Usei essas canetas aqui. E eu não pintei o vazinho porque eu achei que essa cor vai ficar, ficou bem legal. Então, eu tenho aqui o vazinho. No vazinho, se você quiser colocar pedrinha, você pode pôr, sabe? Vou deixar só assim. Depois, eu vou colocar pedrinha. O vazinho. E aí, eu comprei esses botões aqui, ó. De tema natalino. Olha que lindo. É o pacotinho. Você compra o pacotinho. Aí, agora, com cola quente, acho que eu vou fazer com cola quente. E aí, a gente vai montar. Eu acho que eu vou colocar esse anjinho aqui. E aí, eu vou vendo aonde que eu vou pôr. Vamos ver. Aqui, eu já estou com a minha pistolinha. Aí, eu vou... Com cola quente, vai ser mais rápido. Olha o resultado. Que lindo que ficou. Olha isso aqui. Aí, eu coloquei nesse vazinho aqui. Ficou assim. Ficou a coisa mais fofa. Pode aí, decorar a casa, né? Pode dar de presente. Imagina. É um bom presente. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!